Fala povo, hoje vou dar mais uma dica da Godot e também de desenvolvimento de games em geral Vamos falar sobre os Spam Points, ou pontos de inicialização, ou pontos de início, chame como vocês quiserem O que acontece é que você tem um mapa, você tem alguns pontos onde seu personagem pode reviver ou iniciar a partida Ou por exemplo, em alguns casos como aqui, ele vai morrer em alguns lugares e eu posso ter esses pontos para reiniciar o jogado Isso sim podemos chamar de Spam Points, que é o Spam é surgir, ou se preferir nascer mesmo Existem várias manias de a gente fazer isso dependendo da implementação do seu jogo Eu vou dar uma implementação simples aqui no Godot, que ela usa uma estrutura simples até Que é baseada até para um espaço 2D, mas vocês podem expandir o conceito para o 3D Imagine o Spam Points como uma área que você vai definir que o seu personagem pode surgir Então, apesar de eu ter sido meio pronóstico aqui, repetindo a mesma merda, vamos voltando ao que interessa Vamos seguir a nossa estrutura de jogo Aqui temos o nosso Stage, o nosso cenário Eu vou adicionar aqui um Node normal, um Nó, um Nó de Cena E eu vou chamar esse Node de Spam Point Desses Spam Point, vamos ser semânticos né Spam Points, Spam Points Em inglês também não é grande coisa E vou adicionar nele alguns Nodes 2D Poderia fazer isso até com a área 2D Seria mais adequado para alguns cenários, mas vou fazer só com um Node de 2D mesmo Que eu não preciso de tanto pensamento aqui, é só um tutorial rápido Vou colocar um nome qualquer sugestivo, Spam 1 Lembrando que nessa estrutura minha o nome pouco importa, não vai influenciar muita coisa Vou definir ele mais ou menos aqui, onde já está o nosso personagem O ponto inicial do cenário Vou selecionar ele, vou dar um Ctrl D aqui Vou duplicar, duplicou aqui Vou arrastar esse duplicado E eu vou posicionar esse ponto de nascimento Em um local que eu acho importante Dentro da linha de jogo da cena, do cenário Aqui seria um lugar adequado Porque a partir desse ponto que eu estou colocando o Spam Point O jogador já realizou alguns atos importantíssimos dentro do cenário Você sempre tem que levar em conta a história e a sequência que você tem dado o cenário A não ser, claro, que seja aquele cenário de invasão ou alguma coisa assim Que você possa ir linearmente dentro do cenário Por exemplo, uma corrida que você pode colocar um Spam Point Em determinados pontos da pista Você não precisa se preocupar com o itinerário do jogador aí dentro Como eu disse, varia muito de jogo a jogo Vou colocar um terceiro Spam Point Uma área um pouco mais Menos nobre talvez, mas aqui tá bom Vou colocar um quarto E o lugar que eu acho importante Pode ser aqui mesmo Um quinto Spam Point Vou colocar em uma posição tipo esta daqui Ah, isso Até junto desta carta especial aqui seria adequado O jogador tem que se tocar aqui tem que pegar umas cartas dessas Vou colocar mais um ponto de nascimento A partir de algum lugar que ele tem que executar uma tarefa bem importante Que é por aqui mesmo E vou colocar o último ponto de nascimento De preferência no lugar não muito Ok, definimos onde vai ser nossos pontos de nascimento É importante que você consiga um esquema Que possa colocar eles no editor de mapas do seu jogo Para que possa alterá-los de forma visual e rápida A partir de agora terminamos a parte gráfica do tutorial E vamos parar de programação Como vocês veem esses Spam Point estão ligados ao meu cenário Então vou pegar o script que trabalha no cenário Que é se bem gd aqui E vou usar ele para aumentar uma variável com esses pontos de nascimento Inicialmente usando o gd script eu posso fazer assim Vars, pens E vou usar um array Um array para quem não sabe é um objeto de programação Que pode receber uma lista infinita de valores Esses valores podem ser praticamente qualquer coisa que eu queira A declaração padrão dele é assim Dou um nome qualquer da variável E o array eu represento por um colchete abrindo e fechando Então é o array vazio sem o elemento nenhum Vamos alimentar esse array Usar um laço for Spam in Vamos pegar aqui getNode Vou marcar esse aqui Esse getNode eu vou pegar o nó Que eu quei de definir aqui Spam Point Vou copiar aqui Lembrando que esse main aqui Ele representa o nosso stage aqui Então se eu quiser pegar um objeto dentro dele Eu vou direto Como ele é raiz eu vou Spam Point Se eu quisesse pegar o sp1 Spam Point Barra sp1 Verifica os outros tutoriais falando da hierarquia de cena Então vou pegar esse método getShadow aqui O autocomplete dele é meio falho Às vezes ele está em desenvolvimento do godot Então eu tenho que fazer umas coisas assim Para me facilitar GetShadowlands Vem Ele retorna para mim todos os filhos daquele nó Então por exemplo Se esses nós todos aqui Eles vão retornar para mim A partir desse método Eu vou correr eles E adicioná-los no Spam E adicioná-los no Spam Back Você vai colocar no final né A tradução mais jogada da função Vai adicionar o final da lista Esse valor que eu vou colocar aqui Que é o Spam Get Tipo se eu não vou precisar colocar o nó por inteiro Vou colocar só o vetor que indica a posição física dele Que é a posição Só precisa da posição Não precisa de mais nada E pronto Eu já alimentei essa variável Com essa lista Aí que mora o nosso problema Precisamos Fazer ela funcionar em cena Para saber qual desses pontos O nosso personagem vai nascer Então vamos ver Eu preciso de uma variável Que indique para nós Onde e qual desses pontos Será usado para nascer o nosso personagem Eu tenho essa aqui Esse objeto Esse node PlayerData Esse é um node especial Que ele fica numa hierarquia Separada do jogo Enquanto a cena está numa hierarquia Ele está em outra E a vantagem dele é que ele é estático Durante todo o tempo que o jogo estiver ligado Na memória Ou em execução Esse objeto PlayerData não vai mudar Diferente do Desse main aqui Que é o cenário Que eu posso tocar de cenário Todas as variáveis que estão aqui vão morrer Isso não vai acontecer com o PlayerData Nós utilizamos isso de objeto estático E nele eu vou discernir Meu SpamPoint SpamIndex Igual a 0 Porque index Voltemos aqui Quando nós criamos uma array Todos os elementos deles podem ser encontrados pelo índice Por exemplo O primeiro índice O primeiro objeto O segundo índice O segundo objeto Então nós usamos o índice Para localizar qual objeto desse array eu vou querer Lembrando que sempre começa do 0 O 0 seria o primeiro índice O 1 seria o segundo item E assim por diante E agora o que nós fazemos é pegar O nosso Player Observemos aqui na eraquete Ceno onde é que está o Player Que é o jogador Está aqui Direto na raiz Está lá no alto Vamos subir um pouquinho Para vocês verem onde ele está de novo Esse aqui É o Player Voltamos aqui E vamos jogar a primeira posição do Spam nele GetNode Player SetPos SetPos vai definir a posição do jogador Na cena agora E onde está isso? Naquele outro objeto estático Eu preciso referenciar ele Aqui ó Já tenho ele marcado aqui Já tenho uma referência a ele aqui no meu código GetNode RUT Barra PlayerData Que é esse PlayerData Onde está o nosso Spam Index aqui Eu já coloquei uma referência rápida aqui ó DT Você poderia copiar aqui ó Digitar GetNode RUT Barra isso Mas como eu já tenho aquela referência DT Ponto O nome da nossa variável Que eu acabei de criar Index Obviamente o que tem nesse Index? O valor 0 Tipo Não tem nada a ver esse valor para essa função Que ela pede um vetor E onde está esse vetor? No nosso Array Vamos referenciar um objeto no Array Pega o Spam Para obter um valor de um dos objetos do Array Do seu Index Eu pego o colchete E coloco o número do Index Eu quero o primeiro valor 0 O segundo valor 1 E assim por diante Esse valor como está dentro dessa outra variável aqui Já vem aqui ó E coloca lá dentro do colchete Desmarcou o erro aqui Pronto Aí simplesmente nosso Player vai nascer naquela posição Definida no primeiro índice ali Do vetor Dúvidas? Vou fazer um pequeno erro Vamos ver o que deu Notify ou Notifold? Desculpa Isso aqui é um lixinho de código Tem já outra coisa que eu estava fazendo Mas pronto Você vê que ele começa a partir daqui Vamos melhorar a visualização para vocês aqui Colocar o Player Opa Não Eu quero você PlayerData Vamos ver se Aqui Viu? Eu arrastei ela para cá Mas ela vai nascer justamente no meu Spampoint Que estava aqui Simplesmente isso Vamos colocar ela aqui já para referenciar melhor Para não ter confusões visuais E aí é direto confusão visual Por causa de vocês não terem reparado o tamanho do código Já está meio cavaludo pra caramba aqui Temos várias classes aqui dentro Ficando coisa de grande Apesar de ter sido feito um Só um Simples gamezinho de teste Então beleza Temos ele aqui E agora eu vou fazer uma coisa um pouco mais audaz aqui Eu vou guardar esses valores aqui Em um outro Node Para poder fazer uma checagem constante Vou pegar aquele mesmo Node O Player E vou colocar dentro dele Spans Esses valores que foram obtidos aqui no cenário Isso aqui é importante porque esses valores dos Spans aqui Dos pontos de nascimento Estão dentro do cenário e não do Player Então tem que informar para ele onde estão esses valores Então eu simplesmente passo esses valores para ele Lá dentro eu não tenho essa variável Spans Dentro do Player Data Desculpa, dentro do Player Do nosso jogador Spans Point Veio aqui Pronto Spans Está salvo Se eu só confirmar se eu não fiz nenhuma cagadinha Certo Esse Player É uma instância que representa O nosso Player aqui Que está instanciado em cena Que vale para dentro do cenário Só para relembrar Diferente do Player Data Que não tem relação ao cenário E é estático Toda vez que o cenário for trocado Esse Player morre Inclusive os valores de Spans e tudo Agora eu vou vir aqui na função do loop principal do Player Como eu disse o código já está parrudo Aqui ó Esse trecho já pega a posição dele A posição atual Eu vou colocar aqui o nosso Span Point A primeira coisa a fazer é descobrir em qual índice de Span Point a gente está Span Index Agora vou fazer uma comparação aqui Se esse ponto Se a posição do Player Eu vou colocar no eixo Y Que é a altura Se não for maior que o meu ponto Eu vou considerar Que esse nosso índice vai ser ele Esse ponto é o que referencia o ponto de nascimento Agora deixa eu pensar Um pequeno ligeiro instante Até pausar para pensar Senão vocês vão ficar entediados Pensei Esses momentos que você tem que parar Para a reflexão sobre As funções de suas As funções de código estão certas São comuns em programação Por mais que vocês planejem um projeto Tem umas horas que embaça mesmo Então a lógica é essa mesmo Vou verificar se a posição do Player Está maior que a posição do ponto Quando isso acontecer Eu sei obviamente que o meu personagem O Player Ele passou daquele ponto E posso usar esse ponto como referencia final Agora há um detalhe aqui Vou deixar essa marcação vermelha aqui Esse Player Data está sendo referenciado No meu código aqui Do Player Pelo nome de Data Multiplayer Data Que é esse Que é esse aqui Eu simplesmente uso esse A gente chama de Aliases Simplesmente para referenciar De uma forma rápida Um outro objeto O Aliases também serve Para que você não perca seu tempo Procurando esse Player No Code toda vez Por exemplo Observe que eu dou uma função GetNode Ele tem que varrer toda a minha árvore de cena Até achar aquele Objeto em si Isso demanda um certo tempo Significativo Quando a gente usa o Aliases Já está referenciado Já está ali Pronto Acabou Não precisa de mais nada Isso agiliza Assim uma velocidade De seu jogo Entre 90% A 95% Isso influencia bastante Então a data O nome da variável É o SpendIndex Aqui SpendIndex Vou fazer aqui Uma outra comparação Para vocês saberem Se eu passei ou não Daquele ponto Se já está registrado isso O que eu vou fazer If SpendIndex Se ele for maior Do que o nosso Index Guardado ali Mais do que óbvio Que eu vou atualizar ele Para o novo Index Assim eu sei Se o personagem passou Para aquele ponto Passou Está definido Ficou gravado ali Acabou Não tem volta Obviamente Eu tenho que fazer Uma outra coisa aqui também Se eu estou nesse loop Aqui Eu sempre tenho que aumentar O SpendIndex Manualmente Senão ele não se atualiza Eu vou estar sempre zero E nunca vai funcionar Minha condição SpendIndex Vocês lembraram aqui Da inditação Observe A inditação é importante Mais Igual Eu vou sempre adicionar Um ao SpendIndex Aí É simples Se ele for maior Eu passei Estou fazendo alguma merda Não estou Gente Não é isso Mas Vou passar O bagulho é louco Eu preciso de café Mas na prática É isto Está definindo Nosso índice De Respan Está marcado aqui Aí por exemplo Se eu morrer agora Fica guardado Esse último índice No sistema Na hora que ele for Reiniciar A cena Ele vai ir Por esse índice guardado E voltar Naquele ponto Essa é a nossa lógica Agora só para tirar A dúvida de vocês Eu vou Me matar aqui Para a gente confirmar O processo Vendo que eu dei uma De gira hackeada No meu próprio jogo Vai ficar um pouco mais fácil Para mim Completar Para essa cena Vimos que tinha um spam point Aqui E eu comentei a vocês Sobre as ações do jogo Vocês viram que eu tinha Que detonar uma parede Considere que isso É uma ação importante Foi o critério A definir Para o spam point Não vou ficar falando Muito do jogo Senão vou dar spoiler Do jogo Morre Morreu E pronto Já está no segundo Spam point E é isso aí Espero que já tenha Elucidado Pelo menos Essa técnica De Ponto de nascimento Tenho dado Pelo menos Alguma dica Para vocês E até a próxima Tchau 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 Tchau